A Assembleia Legislativa inicia a vigésima legislatura nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, quando acontece a posse dos 40 deputados estaduais a partir das 9 da manhã. A sessão de posse será presidida pelo deputado Padre Pedro Baldeceira, como prevê o regimento interno do Legislativo Estadual, pois ele é o parlamentar com mais idade e com maior número de mandatos. Além da posse, acontece também a eleição para a mesa diretora da Assembleia, que é composta pelo presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Os deputados que forem eleitos ocuparão os respectivos cargos por dois anos. A nova legislatura do Parlamento catarinense teve uma renovação de 40% em relação aos nomes que exerceram os mandatos entre 2019 e 2023. São 16 novos deputados que vão ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. O mandato dos parlamentares da nova legislatura se encerra em 31 de janeiro de 2027. A cerimônia de posse será transmitida ao vivo pela TVA, pela Rádio A.O. e pelas redes sociais do Parlamento.